Olá, gurias! Tudo bem? É 1º de dezembro, o Natal está chegando! Tá, tudo bem, é 30 de novembro, mas como eu vou pôr este vídeo no YouTube no dia 1º de dezembro, então é Natal, Natal está chegando! E eu vou fazer o primeiro tutorial de Art Nail para o Natal, que é esta aqui. Vocês estão... Ah, deixa eu ligar meu chapéu aqui, minha touca. Vocês estão conseguindo ver? É uma unha marmorizada nas cores do Natal. Dourado, verde e vermelho. Eu adorei, ficou lindo, eu não sei se... Assim, vai aparecer direitinho, mas vou pôr fotos lá no blog, é só ir no blog, que vai estar o link no infobox. Eu quero isso piscando. Vai estar o link para o blog no infobox, só passar lá e conferir. Então, eu usei o Frida da Impala, usei o Amante da Impala, e o Verde da Impala. Vocês vão precisar também, copos descartáveis, né? Copos descartáveis. E o Palitinho. Tem um algodão aqui no meu palito. Bom, um palito sem algodão. É que esse aqui eu usei para tirar os borradinhos. Acabei de fazer. Vai precisar também da fita crepe, que não está aqui comigo no momento. Tudo que podia dar errado numa gravação de vídeo, aconteceu nesse vídeo. Por isso que eu estou assim, meio bagunçada aqui. Acabou a bateria quando eu mergulhei a unha. Ai, olha, foi um caos. Bem, gurias, então sigam assistindo o vídeo para ver como foi que eu fiz esta artinale inspirada no Natal. Ok, gurias, vamos começar a fazer a nossa unha marmorizada de Natal. Eu já estou com a minha unha toda pintada de dourado. É este aqui. É o Frida da Impala, da coleção Gloss. É um dourado muito bonito. Eu vou usar ele, verde, também da Impala. E o Amante, também da Impala. Já estou com o meu dedo todo protegido com a fita crepe. Já fiz todas as unhas. Adorei esta aqui. Então tá, vamos começar. Tchau. 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 Prontinho, agora eu vou fazer o desenho. Vocês lembram, né? É com suavidade, na superfície. Com cuidado. Tchau. 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 Agora, vou escolher o melhor lugar e mergulhar a unha. Eu vou tentar pegar esse dourado e os risquinhos de vermelho. Espera aí que eu vou virar o copo. Prontinho. Agora, com o palito, vou limpar a superfície da água. Dei uma assopradinha. Agora, é só tirar o dedo da água. Vou tirar a fita crepe e já mostro para vocês como ficou. Agora, é só limpar os borradinhos e a unha já está pronta. Ok, gurias. Já estamos com as nossas unhas feitinhas, prontinhas. Agora, deixa eu mostrar para vocês o meu primeiro presente de Natal, que eu já comecei a ganhar presentes. Olha só a coisa fofa que eu ganhei da minha mãe hoje. Ai, gente, olha aqui. Olha como ele é fofo. Ele tem esse coração escrito Love. Ele tem uma cara... Ele não. É ela. Eu já decidi que ela é ela. Ele é muito linda, muito fofa. Parece a minha cachorrinha bibelica. A etiqueta eu gostei porque é pink, pink. Bom, deixa eu contar a história desse presente, gurias. Minha mãe não queria que eu contasse, mas eu vou contar. Hoje, a minha irmã estava com um problema e a minha mãe estava conversando com ela hoje de manhã. Estava conversando com ela para dar uma força para a minha irmã e estava muito legal o papo, né? E eu fui ali de intrometida, né? Sentei do lado da minha mãe para ver o que é que a minha irmã estava atravessando, qual era esse momento atribulado, né? Sentei do lado da minha mãe e fiquei ouvindo a conversa, né? E daí minha mãe falou várias coisas legais, né? Incentivando a minha irmã. Ai, minha filha, tu é uma mulher bem sucedida. Ai, tu é bonita. Isso passa, isso vai passar. Minha filha, a gente é bonita. E eu pensei, hum, mas ela é modesta. Ela disse, nós somos de uma família de pessoas bonitas. Eu, minha mãe falando, eu sou bonita. E modesta, né, minha filha? Ela disse, tu, minha filha, tu é bonita. A Glória é bonita. O Lennon é bonito. O Vinícius é bonito. E a Luciana? A Luciana estava bonita. Ontem. Daí eu disse, ô mãe, estou aqui do teu lado, né? Estou ouvindo. E o meu pai, minha irmã, explodiu numa gargalhada, né? Digo, ai, coitada da Luciana. Meu pai, que estava na sala, explodiu numa gargalhada, do que prova que ele também estava só de butuca no assunto da minha irmã. E daí a minha mãe ficou assim, ai, tadinha da Luciana, né? Minha mãe também ficou compadecida de mim. E daí saiu, e na mesma hora, saiu e voltou com esse presentinho aqui. Pra mim. Então tá, Gris, pena que eu não gravei esse vídeo ontem, porque ontem eu estava bonita. Beijinho, Gris, até o nosso próximo vídeo. E que eu pretendo fazer várias opções de unhas para o Natal. Tchau, não esqueça de comentar. Espero que tenham gostado. Beijinho, tchau.